Confissões de Santo Agostinho Parte 9 Livro 6 Ó minha alma desde a juventude, onde estavas para mim e para onde te afastaras? Não me criaste por ventura, não me distinguiste dos quadrilhões e não me fizestes mais sábio do que as aves do céu? E eu vagueava nas trevas por um caminho escorregadio e te procurava fora de mim e não encontrava o Deus do meu coração. E chegava até as profundezas do mar e desconfiava e desesperava de encontrar a verdade. Já viera a mim, minha mãe, forte de devoção, seguindo-me por terra e por mar e segura de ti entre todos os perigos. Com efeito, mesmo nas adversidades da navegação, era ela que tranquilizava os marujos pelos quais os viajantes angustiados, inexperientes do abismo, costumavam ser tranquilizados. Ela lhes prometia chegar a salvo, porque tu lhe prometeras em visão. E certamente, quando ela se juntou a mim, eu corria um grave risco pelo desespero de buscar a verdade. Contudo, ao lhe comunicar que já deixara de ser maniqueu, mas tu não me tornara cristão católico, não teve como quem ouve algo inesperado? Um sobressalto de alegria, porque eu já estava salvo daquela parte da minha miséria pela qual, diante de ti, me chorava como morto, ainda que ressuscitável, e pela qual te apresentava o fétero, féretro de seu pensamento, para que dissesse ao filho da viúva, jovem, eu te digo, levanta-te. E ele revivesse, e começasse a falar, e tu o entregastes à mãe. O coração dela não estremeceu de tumultuosa exultação ao ouvir que já cumpriram uma parte tão grande daquilo pelo qual todo dia chorava para que acontecesse. Que eu, ainda não conquistado a verdade, já fosse pelo menos arrancado à falsidade. Ao contrário, certa de que tu darias também o que restava, porque tu tudo prometeras, com a maior tranquilidade e com o peito cheio de confiança, respondeu-me acreditar em Cristo que ela, antes de deixar esta vida, me veria como um fiel católico. De fato, ela amava aquele homem como um anjo de Deus. Porque soubera que fora por causa dele que eu chegara, naquele inteirinho, àquele estado de oscilante hesitação. E previa que por aí eu iria com certeza da saúde à doença, passando, entre meio, por um perigo maior, como o acesso de febre que os médicos chamam de crítico. Assim, quando levou polenta, pão e vinho puro aos túmulos dos santos, como era de costume na África, e foi barrada pelo porteiro ao saber que o bispo o proibira, ela aceitou tão devota e obediente que me admirei de quão facilmente preferisse culpar-se o hábito de questionar a proibição daquele homem. Pois o vício da bebida não oprimia seu espírito, nem o amor do vinho o instigava ao ódio da verdade. Mas, como muitos homens e mulheres que, ao ouvir cântico da sobriedade, passam mal como bêbados perante uma bebida aguada. Ao contrário, quando levava uma cesta com alimentos cerimoniais que deveriam, antes saborear e depois distribuir, colocava nela uma única taça pequena, à medida que seu paladar bastante sóbrio para tomá-la em sinal de respeito. Se houvesse muitos túmulos de santos a serem honrados daquela maneira, fazia circular sempre a mesma taça, que colocava em todos os lugares, de maneira que o vinho ficava não apenas aguadíssimo, mas também muito morno, quando compartilhava com seus próximos em pequenos goles. Porque o que ela buscava ali era a devoção, não o prazer. Assim, quando soube que aquele ilustre pregador responsável pela devoção ordenara que essas práticas não fossem realizadas, nem mesmo por aqueles que a cumpriam sobriamente, para não dar ocasião aos beberrões de se encher de vinho, e porque elas eram muito semelhante às parentália da superstição pagã. Ela se absteve com muita boa vontade e se costumou levar ao túmulo dos mártires, em vez de uma cesta cheia de alimentos terrenos, um coração cheio de oferendas mais puras, distribuindo aos necessitados o que podia e celebrando ali, dessa forma, a comunhão no corpo do Senhor, a imitação de cuja paixão os mártires se imolaram e foram coroados. Nota de rodapé A refeição sobre o túmulo dos antepassados, parentália, era uma cerimônia pagã que os cristãos readaptaram ao culto das sepulturas dos santos e dos mártires. Na época em questão, no entanto, muitos bispos passaram a proibi-la. Em Ipona, o hábito de distribuir vinho em cerimônias religiosas foi proibido por volta de 395. Conferir Augustinho, carta 29 e sermão 252. Fim da nota de rodapé. Contudo, parece-me, e sobre esse ponto assim está meu coração diante dos teus olhos, que talvez minha mãe não tivesse consentido facilmente a renunciar àquela prática, se a proibição viesse de outro que não amasse tanto quanto Ambrósio. Ela o amava especialmente por causa de minha salvação. Ele, por sua vez, amava pelas atitudes tão religiosas que frequentava, com a qual frequentava a igreja. fervorosa de espírito nas boas obras, a ponto que a miúde, quando ele me via, rompia em elogios, congratulando-se comigo de que tivesse tal mãe, não sabendo qual filho ela tinha em mim, desconfiado de tudo e convencido de que não pode encontrar o caminho da vida. Eu ainda não gemia rezando para que tu viesses em minha ajuda, mas minha alma estava enganjada na investigação e inquieta nas discussões, e julgava Ambrósio um homem feliz segundo o século, por ser tão honrado em tantas instâncias do poder. Só o celibato dele me parecia oneroso. Mas que esperança cultivava que lutas enfrentava contra as tentações de sua própria excelência, ou que consolações encontrava nas adversidades, e quantas saborosas alegrias do teu pão mastigava a boca oculta que estava em seu coração. Disso eu não tinha experiência, nem sabia imaginá-lo. Ele tampouco conhecia meus ardores, ou a fossa do meu perigo. Com efeito, eu não podia perguntar a ele o que queria, como queria, porque multidões de homens preocupados, cujas aflições ele atendia, me separavam de seu ouvido e de sua boca. E quando Ambrósio não estava com eles, e eram períodos muito curtos, restaurava o corpo com os alimentos necessários, ou a alma com a leitura. Lendo, os olhos percorriam as páginas e o coração penetrava o sentido. A voz e a língua, porém, permaneciam em repouso. A miúde, quando estávamos presente, porque a ninguém era proibido entrar, e não havia o hábito de anunciar quem chegava, o observávamos lendo calado e nunca de outra forma. Sentávamos-nos em longos silêncios. De fato, quem ousaria importunar um homem tão concentrado? E então partíamos, conjecturando que naqueles curtos momentos que conseguia reservar para a recuperação de sua mente, livre do ruído das questões alheias, não quisesse ser distraído por outra coisa. E talvez receasse que algum ouvinte atento e interessado solicitasse explicações, caso houvesse algo de obscuro naquilo que estava lendo. Ou que, envolvendo-se em discussões sobre algum ponto mais difícil e gastando tempo nessa atividade, conseguisse avançar menos do que pretendia na leitura daqueles livros. se bem que o objetivo de poupar a voz que nele ficava rouca muito facilmente, poderia ser mais condizente com a leitura silenciosa. Contudo, qualquer que fosse a intenção ao agir assim, vindo daquele homem, deveria ser boa. Nota de rodapé. Os antigos costumavam ler em voz alta, mesmo quando sozinhos. esta é uma das primeiras testemunhas de leitura silenciosa na cultura ocidental. Jorge Luiz Borges comenta esse trecho em O Culto dos Livros, Outras Inquisições. Fim da nota de rodapé. Mas o fato é que eu não tinha oportunidade de interrogar aquele coração, oráculo teu tão santo, sobre assuntos que desejava, se não por questões que podiam ser atendidas rapidamente. Minha ansiedade precisava encontrá-lo totalmente ocioso para que pudesse desafogar nele, mas isso nunca acontecia. Ouvia-o, porém, todo domingo, quando dispensava com retidão a palavra da verdade perante o povo e sempre mais me convencia de que todos os nós de engenhosas calúnias que nossos enganadores estavam contra os livros divinos podiam ser soltos. Aí aprendi também que teus filhos espirituais que regenerastes pela mãe católica igreja ao entender a expressão homem feito a tua imagem. Não acreditavam que se referia ao corpo humano determinado por uma forma. Corei de contente então por ter ladrado durante tanto tempo não contra a fé católica mas contra ficções de pensamentos carnais embora não suspeitasse nem de longe e obscuramente do que poderia ser substância espiritual. Num aspecto porém fui temerário e ímpio falei-me acusando quando deveriam aprender investigando. Mas tu altíssimo e pertíssimo secretíssimo e evidentíssimo cujos membros não são ora maiores ora menores mas és inteiro em todo lugar e não estás em lugar nenhum tu não és absolutamente segundo esta forma corporal e no entanto fizeste o homem a tua imagem e este ocupa um lugar da cabeça aos pés. De fato ignorando em que consistia essa tua imagem eu deveria ter buscado e mostrado em que deveria acreditar não insultar e me opor àquilo em que imaginava se acreditasse o afã de conhecer algo com certeza ruia tanto mais violentamente o meu íntimo quanto mais me envergonhava de ter sido iludido e enganado por tanto tempo pela promessa de conhecimento certos e de ter tagarelado com confusão e presunção poeris sobre muitas coisas incertas como se fossem certas que eram falsas ficou claro para mim mais tarde mas já tinha certeza de que eram incertas e que eu as considerava certas no passado quando acusava a tua igreja católica com reclamações cegas embora ainda não tivesse compreendido que ela ensinava a verdade pelo menos descobrira que não ensinava aquilo que eu severamente a acusava assim ficava perturbado mudava de rumo e me alegrava meu Deus de que é a única igreja o corpo de teu único filho na qual me foi revelado quando criança o nome de Cristo não fosse imbuída de infantilidade e que em sua sã doutrina não constate não constasse que tu criador de tudo estivesse relegado na extensão de um lugar ainda que altíssimo e amplo mas mesmo assim delimitado por toda parte pela figura de membros humanos alegrava-me também de que não me fosse proposto ler antigas escrituras da lei e dos profetas do ponto de vista que anteriormente as fazias parecer absurdas porque pensava que teus santos as entendessem da mesma maneira mas eles não as entendia assim feliz ouvia Ambrósio dizer a miúde em seus sermões ao povo como se recomendasse uma regra com grandíssima insistência a letra mata mas o espírito comunica vida quando ele explicava espiritualmente removendo o véu místico trechos que tomados a letra pareciam conter um ensinamento perverso e dizia coisas que não me repugnavam embora ainda não soubesse se o dizia era verdadeiro pois meu coração se se abstinha de todo assentimento receando se precipitara essa suspensão que me matava ainda mais nota de rodapé suspensão do assentimento é um termo técnico do ceticismo neoacadêmico também é recorrente a imagem do precipício como se a percepção do mundo fosse um cavalo que deve ser refreado antes de ser jogado no abismo da falsa opinião conferir cícero acadêmica priora 21 fim da nota de rodapé queria de fato ter certeza do que não via da mesma maneira que tinha certeza de que 3 mais 7 são 10 não era insano de julgar que nem mesmo isso pudesse ser conhecido mas queria que fosse conhecido da mesma forma também o resto tanto as realidades corporais que não estavam ao alcance dos meus sentidos como as realidades espirituais que não sabia pensar senão corporalmente e poderia sarar crendo para que a agudeza do meu pensamento melhor purificada se dirigisse de alguma maneira a tua verdade que sempre permanecesse e nunca falhasse mas como costuma acontecer com quem fez a experiência de um mau médico e receia se entregar inclusive ao inclusive ao bom assim era a doença de minha alma que certamente não podia sarar senão crendo mas recusava se curar por medo do crer o falso e resistia as tuas mãos de ti que confeccionastes os remédios da fé e os espalhastes sobre as doenças do mundo e atribuíste a eles tanta autoridade no entanto a partir daquele momento já preferia a doutrina católica porque sentia que suas prescrições eram mais moderadas e menos enganosas ainda que devessem ser criticadas sem demonstração quer esta fosse possível mas inacessível para alguns quer fosse impossível enquanto a liures a crença era posta em ridículo pela promessa temerária de uma ciência e em seguida ordenava-se crer em muitas coisas totalmente absurdas e fabulosas porque era impossível demonstrá-las nota de rodapé aliures entre os maniqueus e em geral nas doutrinas agnósticas fim da nota de rodapé tu então senhor moldando e recompondo meu coração com mão delicadíssima e misericordiosíssima fazendo com que ponderasse que acreditava em inúmeras coisas não vistas ou cujo acontecimento não presenciar muitos fatos da história dos povos muitos aspectos de lugares e cidades que não visitara muitas coisas ditas por amigos por médicos por este ou aquele homem por causa das quais se não acreditássemos delas não faríamos absolutamente nada nesta vida e finalmente que tinha por certo com fé inabalável de quais pais eu nascera embora não pudesse sabê-lo se não acreditasse no que ouvira tu então me convenceste de que não aqueles que acreditaram em teus livros que quiseste se firmassem com tanta com tamanha autoridade entre quase todas as gentes mas aqueles que não acreditaram deveriam ser culpados e não deveriam ser ouvidos se por acaso me perguntassem de onde sabes que aqueles livros foram oferecidos ao gênero humano pelo espírito do único Deus verdadeiro e veracíssimo isso mesmo era necessário acreditar sobretudo porque nenhuma hostilidade de questionamentos caluniosos de tantos que leram filósofos conflitantes entre si puder alguma vez me forçar a não crer que és tu embora não soubesse o que és e que o governo dos homens te pertence acreditava nisso às vezes com mais força às vezes mais debilmente todavia sempre acreditei que tu és e que te ocupas de nós embora ignorasse o que se deveria pensar da tua substância ou qual via conduzia ou reconduzia a ti assim como somos incapazes de encontrar a verdade por evidência racional e por consequência precisamos da autoridade das sagradas escrituras já comecei a acreditar de que forma alguma terias atribuído uma autoridade tão proeminente a aquelas escrituras pelo mundo todo se não quisesses que acreditássemos em ti e te buscássemos por meio delas com efeito a absurdidade que costumava me incomodar naqueles livros após ter ouvido muitos trechos explicados de maneira plausível já atribuía a profundeza dos mistérios e por isso aquela autoridade me parecia ainda mais venerável e digna de fé sacrosanta porque era apropriada a leitura de todos e ao mesmo tempo reservada a dignidade de seu segredo para uma compreensão mais profunda oferecendo-se a todos pelas palavras claríssimas e o mais humilde gênero da expressão mas atiçando a atenção daqueles que não tem coração leve acolhendo em teu seio todas as pessoas do povo mas por aberturas estreitas trazendo para ti uns poucos muito mais numerosos no entanto do que seriam se a excelência daquela autoridade não se sobressaísse tanto e não atraísse as multidões para o colo da santa humildade refletia sobre isso e tu estavas juntos de mim suspirava e tu me ouvias hesitava e tu me guiavas ia pelas largas estradas do século e tu não me abandonavas ambicionava honras lucro matrimônio e tu rias de mim experimentava me experimentava nesses desejos dificuldades amaríssimas e tu me eras tanto mais propício quanto menos deixavas que fosse doce aquilo que não eras tu vê meu coração senhor que quiseste que eu lembrasse isso e o confessaste a ti agora adere a minha alma que liberaste de um visco tão pegajoso de morte como ela era miserável e tu apongias onde a ferida era sensível para que abandonando tudo ela retornasse a ti que estás acima de tudo e sem a qual tudo seria nada para que retornasse sarasse como eu era miserável e de que maneira fizeste com que sentisse minha miséria naquele dia quando me preparava para declamar o elogio do imperador nota de rodapé provavelmente um panegírico a ser pronunciado em 22 de novembro de 385 por ocasião do décimo aniversário do reino de valentiniano segundo fim da nota de rodapé elogio do imperador em que diriam muitas mentiras e mentindo ganharia a aprovação dos entendidos e essa preocupação tornava meu coração ofegante quente de febre pelos pensamentos que me consumiam e eu então passando por uma ruela de milão vi um pobre mendigo já completamente bêbado acredito que cantava e ria lamentei falando aos amigos que estava comigo as muitas dores de nossas loucuras porque com todos nossos esforços como aqueles com que então me atribulava arrastando o fardo de minha infelicidade sobre aguilhão da cobiça e aumentando ao arrastá-lo nada mais queremos senão chegar a uma felicidade serena na qual aquele mendigo nos precedera e talvez nunca o alcançássemos pois aquilo que ele conseguirem poucos trocados de esmola isto é a alegria de uma felicidade terrena eu o procurava por percursos tortuosos e cansativos e por certo ele se alegrava eu estava ansioso ele era sereno eu trepidante e se alguém me perguntasse se eu preferia ficar alegre ou sentir medo eu responderia ficar alegre por outro lado se me perguntassem se preferia ser como ele ou como eu era então eu ainda que assoberbado por preocupações e temores teria escolhido a mim mesmo mas por raciocínio errado e como poderia ser verdadeiro pois não deveria me preferir a ele por ser mais instruído porque não sentia prazer por isso mas queria agradar aos homens e não para instruí-los mas apenas para agradar eis porque tu com vara do teu ensino esmigalhava meus ossos afastem-se de minha alma aqueles que dizem mas a diferença está no motivo da alegria aquele mendigo gozava da embriaguez tu querias gozar da glória que glória senhor aquela que não está em ti com efeito assim como não era a verdadeira felicidade também não era a verdadeira glória e pervertia ainda mais minha mente naquela mesma noite a hebriedade dele teria evaporado eu dormiria e me levantaria e dormiria de novo e me levantaria de novo com a minha por quantos dias mas a diferença está no motivo da alegria eu sei e a alegria da esperança do fiel está na distância incomparável daquela hebriedade vazia mas naquele momento também havia distância entre nós e ele era mais feliz sem dúvida não apenas porque transbordava alegria enquanto eu era diracerado por preocupações mas também porque ele ganhava o vinho agurando o bem enquanto eu buscava vanglória mentindo naquela época fiz muitas observações sobre esse assunto a meus amigos e a miúde percebia em relação às minhas preocupações que como quer que andassem para minha para mim elas me faziam mal assim entristecia-me e redobrava-me naquele mesmo mal e se algo favorável se me apresentasse aborrecia-me agarrá-lo porque apenas obtido já se esvaía queixava-me com aqueles com que convivi amigavelmente e conversava sobre tudo e mais intimamente esses assuntos com Alípio e Nebrídio nota de radapé Alípio foi um dos amigos mais próximos de Agostinho seu interlocutor em alguns diálogos juvenis e em várias cartas tornou-se bispo de Tagaste antes de 395 e em 426 a 429 era decano dos bispos de Numídia fim da nota de rodapé dos dois Alípio nascera na minha cidade onde seus pais eram personalidades importantes era mais jovem do que eu chegou a estudar comigo quando comecei a lecionar em nosso município e mais tarde em Cartago gostava muito de mim porque me achava boa pessoa e erudito e eu dele pela inclinação que demonstrava pela virtude apesar da idade pouco avançada mas a voragem dos hábitos cartaginenses nos quais borbulhavam os espetáculos frívolos o atraiu para a mania dos jogos circenses no entanto na época em que ele se envolvia miseravelmente neles e eu ensinava retórica na escola pública ele já não assistia minhas aulas por causa de uma desavença que surgira entre mim e seu pai eu sabia de sua ruinosa paixão pelo circo e me afligia gravemente porque julgava que um jovem tão promissor se perderia ou talvez já tivesse se perdido mas não havia como eu pudesse admoestá-lo pela benevolência da amizade ou retê-lo pela autoridade do magistério com efeito acreditava que ele tivesse por mim os mesmos sentimentos do pai contudo não era assim tanto que transgredindo a vontade paterna sobre esse ponto começou a frequentar minhas aulas ouvir por um tempo e ir embora mas já havia saído da minha mente o propósito de intervir para que ele não destruísse um temperamento tão bom pela afã cego e desastroso daquelas competições inúteis tu porém que seguras o leme de tudo que criaste não esqueceras que ele era destinado a ser ministro do seu sacramento entre teus filhos e para que sua correção fosse claramente atribuível a ti agiste por meu trâmite mas sem que eu soubesse de fato certo dia enquanto eu dava aula no lugar costumeiro e os alunos assistiam ele veio cumprimentou sentou-se e prestou atenção ao que se discutia por acaso tratava-se da interpretação de um texto quando ao comentá-lo julguei que poderia ter ser oportunidade para um paralelo com os jogos circense para que a leitura que prendia pretendia sugerir se tornasse mais clara e agradável mediante a derrição mordaz daqueles que são dominados por tais loucuras tu sabes meu Deus que eu não pensavas em sarar a lípio daquela peste mas ele tomou o comentário para si e acreditou que o fizera apenas por causa dele e aquilo que para outros seria razão de irritação comigo para aquele jovem honesto foi a razão para se irritar consigo próprio e gostar ainda mais de mim com efeito já disseste certa vez e incluíste em tuas escrituras repreende o sábio e ele te amará eu não o repreenderá mas tu que te serves de todos quer o saibam quer não segundo uma ordem que conheces e aquela ordem é justa fizeste de meu coração e de minha mente brasas ardentes com que cauterizaste e saraste o abscesso daquela mente de boa esperança silencie teus louvores quem não pondera teus atos de misericórdia que confessam a ti do fundo de minhas entranhas ele de fato depois daquelas palavras escapou da fossa tão profunda em que mergulhara voluntariamente e se cegara com singular volúpia sacudiu sua alma com firme temperança e se livrou de todas as sujeiras do circo deixando de frequentá-lo em seguida enfrentou a resistência do pai para poder assistir ao meu curso este cedeu e o permitiu nota de rodapé segundo alguns comentários esse episódio é inspirado em uma passagem da vida do filósofo grego polemon diógenos laércio 416 fim da nota de rodapé mas quando recomeçou a acompanhar as aulas foi enredado junto a mim por aquela superstição amando nos maniqueus a continência exibida que ele julgava verdadeira e genuína era porém insensatez e sedução capaz de atrair as almas que ainda não sabem atingir a profundidade e se deixam facilmente seduzir pelo aspecto superficial da virtude ainda que imaginária e simulada não abandonou por certo a carreira mundana que seus pais enalteciam precedeu-me em Roma para estudar direito e ali foi arrebatado pelos espetáculos de gladiadores de maneira surpreendente e com surpreendente paixão nota de rodapé na época de Augustinho as lutas de gladiadores mais custosas já eram raras nas províncias sendo praticadas apenas em Roma e em outras grandes cidades fim da nota de rodapé como ele detestava e dispensava essas diversões alguns amigos e com discípulos seus encontrando-o por acaso na rua ao voltar do almoço nos dias em que eram oferecidos aqueles jogos cruéis e funestos o conduziam com amigável violência ao anfiteatro apesar de sua resistência e veementes protestos enquanto ele dizia nota de rodapé o hábito de frequentar socialmente os espetáculos sem se interessar por eles é recomendado por epiquiteto manual 3310 e em geral pela literatura estoica em termos análogos aos dialípio sobre este episódio ver e auerbeck mimesis são paulo perspectiva páginas 57 a 65 fim da nota de rodapé ao ouvi-lo eles não deixaram de forma alguma de levá-lo consigo querendo talvez por isso mesmo verificar-se poderia cumprir o que prometia quando chegaram ali e se sentaram nos lugares disponíveis tudo fervilhava dos prazeres mais brutais ele fechando os olhos proibia a alma de participar de tamanhas maldades mas tomara tivesse tampado também os ouvidos com efeito num lance da luta quando o grito imane da multidão unânime o atingiu com violência vencido pela curiosidade achando-se pronto a desprezar e vencer aquela visão qualquer que ela fosse abriu os olhos e foi percutido na alma por um golpe mais grave do que o recebido no corpo pelo lutador que quis ver e caiu mais miseravelmente do que aquele que ao cair provocara o clamor que penetrou nos seus ouvidos e descerrou seus olhos para ferir e abater através deles uma alma mais imprudente que forte e tanto mais fraca quanto presumira de si aquilo que deveria receber de ti de fato ao ver aquele sangue bebeu com ele a brutalidade e não desviou ao contrário cravou os olhos engolia fúrias e não sabia e deleitava-se da perversidade da luta e se inebriava de fazer cruento e já não era aquele que viera mas um da multidão a qual viera e verdadeiro companheiro daqueles pelos quais fora levado que mais? assistiu gritou excitou-se levou consigo daí uma loucura que o incitou a voltar não apenas com aqueles que os arrastaram a primeira vez mas até a frente deles e trazendo outros e todavia tu o arrancastes de lá com mão fortíssima e misericordiosíssima e o ensinaste a não contar consigo mas a confiar em ti isso porém muito mais tarde continua no próximo capítulo que o o o o o Obrigado.